E o projeto continua. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho de falar de Teia de Cinzas, da Camila Leckberg. Primeiro que tudo, eu quero agradecer a toda a gente que está comigo a ler esta série da Camila Leckberg. Muito obrigada, muito obrigada para a vossa companhia. E este livro, este mês, deu para duas categorias. Uma é o livro respeitante a março desta coleção, portanto é o terceiro volume desta coleção. Segundo, aquilo que se pedia no meu desafio anual era que se lesse um livro que tivesse há mais de um ano na estante. Pelo menos há mais de um ano. Ora, este já está na minha estante desde 2005. Não, 2005 foi quando a senhora o escreveu. Já está na minha estante desde 2011. Portanto, há muito mais do que um ano há... meu Deus, não importa. Bom, mas vamos ver o que é que este livro nos traz de novo. E a primeira coisa que eu quero dizer que este livro nos traz de novo é o protagonista. Definitivamente, neste livro é evidente que o protagonista passou a ser o Patrick. Portanto, a mulher de ele acaba por ser uma personagem muito secundária aqui e nós temos aqui um crime que é desvendado pelo Patrick em toda a sua plenitude. Bom, mas o que é que se passou neste livro? Ou o que é que se passa neste livro? Este livro começa com o desaparecimento do corpo de uma menina de 7 anos. É a partir daqui que o Patrick vai tentar resolver o caso. Ora, este caso acaba por ser o pontapé de saída para aquilo que depois vai acontecendo ao longo do livro. Este livro constrói-se a partir de acontecimentos que supostamente não têm qualquer tipo de relação, mas na verdade no fim todos eles acabam por se intercruzarem, se interligarem e nos darem o desenlace. Eu li este livro mais depressa do costume ler os outros, até porque os capítulos deste livro são mais pequenos que os dos outros e isso a mim agradou, embora eu continue a achar que há capítulos que continuam muito grandes, mas a verdade é que não vale a pena eu não conseguir criar novamente uma grande empatia com esta série. Esta série é uma série que eu acho agradável de ser lida, é uma série que eu acho divertida de ser lida, mas não é uma série que me empolga e não é uma série que me leva assim de roupão para o livro seguinte. Deixem que vos diga que eu tenho lido trilas que acho muito melhores do que este e há trilas que me têm entusiasmado mais do que este. E portanto, obviamente vou continuar a ler a série porque é uma leitura agradável, agora também quero saber como é que ela desenvolveu estas personagens ao longo dos vários livros, até porque isso agrada, esta evolução das personagens ao longo dos livros, não deixar que as personagens fiquem sempre iguais, não deixar que as personagens sejam sempre as mesmas e portanto, sobre essa perspetiva, eu gosto destes livros. Mas depois há qualquer coisa que não funciona comigo, eu já percebi que é comigo, porque as pessoas estão progressivamente a gostar mais da série e portanto, aqui o handicap sou eu, não vale a pena ter ilusões, nem vale a pena escamutear. Portanto, aqui, esta não adesão total aos livros é qualquer coisa entre mim e provavelmente a forma como a Camila acaba por escrever. Não sei se será a forma como ela acaba por escrever, será a construção do livro, serão os capítulos, não sei. Há qualquer coisa aqui que definitivamente faz com que eu não adira a 100% a esta coleção da Camila Leckberg. Outro aspecto que este livro aqui me criou algum problema foi o facto de o final não me ter surpreendido. Na verdade, o final não me surpreendeu, achei, inclusive, que o final era muito previsível e coisa rara e nunca vista pela primeira vez nesta coleção e em muitos trilhas eu consegui perceber o que é que ia acontecer no fim e não foi surpresa. Um ponto a favor daqueles yes são os capítulos mais pequenos e este livro acaba por fazer isso e, portanto, nós temos aqui 30 e tal capítulos, se não me engano, exatamente com os mesmos números de páginas dos anteriores. Eu vou tentar aqui procurar se descubro pelo menos 34 capítulos com o mesmo número de páginas dos anteriores, o que faz com que eu acho que é uma mais-valia em relação a este livro e um progresso. O livro parte de algumas interrogações ou provoca no leitor algumas interrogações que eu achei interessantes, ou seja, quem é, terá sido a sua morte um acidente, qual é o papel das cinzas nesta história, até por causa do título, mas, na verdade, depois há qualquer coisa no desenrolar da ação e no desenrolar da história que não me prende e que não me agrada. Lamento, tenho muita pena, gostaria muito de aderir como a maior parte das pessoas, não consigo perceber porquê, não consigo perceber porque é que estes livros não me cativam. Acabei por ler mais depressa este, lá está, porque os capítulos são mais curtos e, portanto, a leitura acabou por se desenvolver de uma maneira mais célebre, eu tenho sempre essa sensação, também pode ser mania minha, mas a verdade é que não é assim um livro que eu vá dizer uau, não é de todo, peço imensa desculpa, é um bom livro, está bem escrito, mas não é um livro que a mim me ponha aos pulos e aos saltos em relação a esta série. Outro aspecto que eu gostei neste livro e lá está, este livro é melhor do que os outros dois, portanto, espero que o quarto também assim o seja, a ave da gore, se a memória não me falha, eu já o fui buscar à parteleira para o pôr ali na pilha, mas estava eu a dizer que uma das coisas que eu achei muito interessante na construção deste livro foi o facto no início dos capítulos ir ao passado e isso eu achei muito interessante e gostei muito, gostei mesmo muito porque é algo que a mim me atrai e que eu gosto bastante que é este saltar do passado para o presente e do passado para o presente e do passado para o presente e que acaba por explicar muita coisa em relação ao resto do capítulo. Essa parte eu gostei, será um 4 de estrelas mais forte, será um 4 de estrelas mais gordas, mas lamento, ainda não chegou a 5, pelo menos para mim não chegou. E pronto, aqui tem a minha opinião sobre Teia de Cinzas da Camila Lecman, muito obrigada por estarem a ler comigo, muito obrigada por fazerem parte do projeto anual e digam-lhe a vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.